então vamos aqui começando renomeando essas guias a primeira vai se chamar a quatro paisagem e a segunda vai se chamar quatro retrato né são duas no mínimo que vocês devem fazer aí e dessa forma depois você que tiver um projeto maior você pode criar também folhas separadas para os quartos para os banheiros e com um detalhamento maior de acordo com aquilo que seu cliente precisa vamos selecionar então a viewport o que é a viewport viewport é esta área onde fica o nosso desenho clica sobre a viewport e pressiona delete não vamos utilizar aqui por enquanto depois nós vamos chamar uma nova viewport tá a mesma coisa que eu vou fazer com a de retrato também perfeito né tendo feito isso para isso vamos começar primeiramente configurando a página em si botão direito sobre a quatro paisagem gerenciador de configurações da página aqui então vamos deixar quatro paisagem vamos clicar em modificar o que eu quero modificar aqui o que eu quero modificar basicamente vai ser que o tipo de impressora eu não quero imprimir no meu caso eu quero gerar um PDF então vou trocar DWG aqui tipo PDF depois que você gera o PDF você pode imprimir então mesmo que você tenha interesse em se imprimir eu aconselho vocês utilizarem esse modelo para que primeiro ele salve esse PDF e aí depois você possa fazer a impressão tamanho do papel tamanho do papel nós vamos utilizar então o nosso modelo a quatro então aqui nós temos vários padrões nós utilizamos a ISO que é 297 milímetros por 210 esse é o tamanho da folha a quatro eu desejo plantar ele como né aqui em exibição janela ou o layout por enquanto eu vou deixar aqui em layout mesmo a orientação que nós vamos trabalhar é vertical então vamos mudar essa opção aqui para vertical aqui na no nome da página você tem também algumas propriedades ó que quando você clica permite que você mexa nessa orientação então nós temos aqui por exemplo a nossa ISO e aqui ele tem alguns modelos com essa orientação que seria B5 né entre outros tamanhos temos aqui também tá papel de tamanhos especificados ó e papel de tamanhos padrão né de área imprimível aqui dentro você vai encontrar por exemplo uma ISO com uma 4 que é 210 por por 297 né que seria o modelo aí mais aconselhável para gente poder então está utilizando em uma página retrato então aqui aqui quando eu troco na verdade até veio com outro aqui ó tá com 176 milímetros vou clicar novamente acabei selecionando errado acabou marcando ali B5 então vou selecionar de novo que é 210 né cuidado que aqui tem orientação se eu colocar 297 primeiro vai ficar paisagem se eu colocar 210 vai ficar retrato então coloca aqui 210 para que ele fique retrato ISO a4 ok ok novamente agora sim ó retrato aqui né perfeitamente escala um para um significa que a cada um milímetro da folha ele vai mostrar uma unidade a mas meu projeto tá em qual unidade metro então para cada um milímetro de folha eu tenho especificado um metro é ideal você trabalhar então com essa estrutura aqui assim nós temos um uma tabela de estilo de plotagem né que são atribuições dela eu gosto de utilizar esse a cadisque que é esse a a cad quando você seleciona ele te dá a opção de já imprimir isso aqui futuramente tanto na impressão quanto na exportação né do modelo com cores então por que que isso é importante porque nós temos as camadas e cada camada define um tipo de objeto baseado na cor então é importante que você tenha essa informação aqui associada atribuída quando eu der ok vamos confirmar aqui ó fechar mudou totalmente o mesmo estilo da minha página como ele era antes né eu tenho aqui no no retrato e tem na paisagem até fiz errado eu vou trocar aqui porque eu fiz ao contrário né então esse aqui vou renomear eu acabei colocando a de a de paisagem como retrata aqui a quatro retrato e essa outra que eu tenho aqui vai ser a quatro paisagem a quatro retrato vou colocar com dois os porque ele não deixou por já ter o nome e essa é a quatro paisagem pronto beleza então ok posso até deixar a paisagem primeiro e depois a retrato do lado porque para esse tipo de planta na verdade nós temos que analisar o seguinte você clicar segurar e arrastar você consegue mudar a posição ela está como uma orientação paisagem então ela fica muito melhor impressa em uma orientação paisagem então é o que deve vir aqui primeiro no modelo porém ela não está configurada para folha 4 como nós acabamos de configurar nesse modelo do retrato